Pessoal, embora olhando o mapa do Brasil, o Pantanal pareça pequeno, afinal ele ocupa menos de 2% do território nacional, ele sozinho é maior do que Portugal, Suíça, Holanda e Bélgica somadas. Então o Pantanal é um mundo. Dentro desse mundo, os incêndios estão afetando diferentes regiões. Até o mês passado, a área mais afetada era a Serra do Amolar, no Mato Grosso do Sul, próxima à divisa com a Bolívia. Depois, no segundo momento, passou para a região da São Francisco do Pirigara, perto da terra indígena do Pirigara, ainda na divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso. E atualmente, o pior foco de incêndio é na rodovia Transpantaneira de Poconé e no Parque Encontro das Águas, o melhor lugar do mundo para se ver onças pintadas. O fogo, historicamente, faz parte do manejo de pastos do homem pantaneiro. E a pecuária é uma atividade econômica de baixo impacto que se adaptou muito bem à fauna do local. Então a pecuária em si não é má. Queimar o pasto é uma técnica polêmica, mas histórica e faz parte da cultura pantaneira. O problema é que com a seca típica desse ano, esse fogo se perdeu de controle. Com a própria pandemia, talvez o trabalho de fiscalização e de mitigação de impacto das brigadas de incêndio foram diminuídos. E por conta disso, o fogo se alastrou a proporções infernais. Não tem outro termo. Existem paredes de fogo de mais de 120 quilômetros de comprimento acabando com o Pantanal. Esse ano já foram queimados mais de 2 milhões e 200 mil hectares. São quase 15% de todo o bioma Pantanal queimado em um ano só. O poder público está fazendo o que ele pode. Eu acho que poderia fazer mais. Tinha que mandar mais homens das forças armadas. Os brigadistas estão exaustos. Não são suficientes porque há incêndios por todo o Brasil. Por conta disso, nós da sociedade civil precisamos nos mobilizar de forma apartidária, de forma sem ideologia. O Pantanal queimando não é bom para o pecuarista, ele não é bom para o ambientalista, ele não é bom para ninguém. A gente precisa controlar esse incêndio, a gente precisa controlar esse fogo junto. E a sociedade civil pode apoiar, contribuindo com campanhas, pressionando as autoridades municipais, estaduais e federais. O que o Pantanal precisa agora é de união. Pessoal, vamos controlar esse fogo juntos.